A caixa de som está onde? Como faz? Vocês estão escutando? Bom, agora parou lá também, né? Vamos indo, né? Está tendo para ouvir? Bom, vamos lá, vai. A gente fala mais alto no microfone. É. Bom, aqui no slide vocês têm alguns exemplos dos canais que a gente montou. Então, são temas como sustentabilidade, cinema brasileiro, música brasileira, arte, videoarte, que são temas que, se vocês perceberem, encontram dificuldade de entrar na maioria dos canais de TV no Brasil, com algumas exceções, como a TV Brasil, a TV Cultura, que exibem esse tipo de conteúdo. A Blinks, que vocês me perguntaram, aqui você tem no slide o site deles internacional. Esse site é um Google. Então, ele está linkado com vários sites de vídeo, como o YouTube, BBC de Londres, a Associated Press. E o que ele faz é realmente indexar e ajudar o usuário a achar esses vídeos. Bom, eu trouxe uma apresentação que eu tentei, de alguma forma, consolidar a questão da distribuição de vídeo online. Então, antigamente, quem trabalha com vídeo sabe, existia a ordem das janelas. Então, o primeiro filme era lançado no cinema, depois no DVD, depois na TV por assinatura e na TV aberta. O que acontece com toda a entrada das novas tecnologias? Então, ainda existem paralelos quando a gente pensa em modelo de negócio ou modelo de remuneração. Então, a gente tem o cinema digital, você tem o vídeo on demand, que tem essas duas siglas, download to own, que é basicamente igual comprar um DVD, ou download to rent, que é igual alugar um DVD. O SVOD, que é o Subscription VOD, ele funciona igual a uma TV por assinatura. Então, você paga um FII mensal e tem acesso a um determinado número de conteúdos. Sabrina, mas em alguns casos, você tem ali, antes do cinema digital, o camelô. É. Em alguns casos, e aí é o gratuito, e aí eu vou entrar no que o André falou, que é ou via propaganda, ou, enfim, você pode, dentro de um software de compartilhamento, pegar do seu amigo. E aí é o grande desafio da indústria, realmente. Como remunerar os produtores de conteúdo, até que ponto isso é possível ou não é possível. Mas, definitivamente, é uma realidade no mercado e que o mercado tem que enfrentar hoje. Um evento que a gente teve sobre as grandes distribuidoras internacionais de cinema, uma consultora dessas distribuidoras estava dizendo, e um cara que era da Movie Picture Association, estava dizendo que elas, essas distribuidoras, a Fox, todas as grandes, descobriram que a única maneira de evitar a pirataria é oferecer de graça o conteúdo. Ou seja, eles ainda não sabem como resolver para lucrar com esse conteúdo. para criar um modelo de negócio a partir disso. Mas, se você não oferece de graça, alguém vai oferecer. Essa é a única coisa que eles sabem por certo. E aí, então, antes do Camelot oferecer, é melhor que o original seja oferecido de graça. Entre o original e o pirata, e o torrent, as pessoas preferem baixar no site oficial. Essa é a única coisa que se sabe. E o que eu acho interessante é realmente ter isso em mente e analisar a possibilidade de modelos de negócio. Então, por exemplo, o mercado cinematográfico está investindo na produção 3D. Por quê? Porque você não vai conseguir assistir um 3D tão facilmente na sua televisão, no seu computador. Então, isso é uma saída. Ou nos Estados Unidos, eles estão investindo em salas de cinema que se movimentam, junto com o filme. Então, isso também. Se você comprar um DVD pirata, você não vai ter acesso. Então, são coisas de valor agregado que fazem com que você esteja disposto a pagar mais por isso. Ou, no caso do modelo gratuito, e aí eu acredito bastante no oferecimento do conteúdo gratuitamente, você tem, por exemplo, a vantagem de quanto mais gente vê o meu conteúdo melhor, porque de alguma forma ele está vinculado a marcas. Ou, eu acho que o mercado cinematográfico tem que olhar bastante para o mercado de música. O que acontece no mercado de música? O mercado de música, há muito tempo, não vende CD, DVD, isso daí já era. Todo mundo tem uma facilidade muito grande de dar download ou de compartilhar a música. E de onde eles ganham dinheiro? Dos shows. Então, a música, o CD, ele virou um cartão de visita. Uma inversão total e completa do modelo de negócio. Bom, e aí quais são os impactos? Dessa mudança. Você tem, primeiro, novas janelas, você tem a questão da convergência, um novo comportamento do consumidor, segmentação e modelos de negócio, como a gente está discutindo. Eu vou falar um pouquinho de cada um, mas realmente acho que a gente pode ir discutindo e comentando. novas janelas. Então, até saiu na folha hoje, o percentual de jovens que assistem conteúdo audiovisual, ele aumentou, porém, na televisão, pela primeira vez, ele caiu na televisão tradicional. Esses jovens, eles assistem no iPod, eles assistem no celular, no computador. Isso é uma nova forma de assistir, consumir conteúdo audiovisual. A questão da convergência. Isso é super interessante. A palavra convergência, ela tem, na verdade, várias definições, desde o ponto de vista do tipo de conteúdo. Então, convergência entre dados, entre música, vídeo, etc. Até a questão da convergência, aqui eu estou trabalhando de serviços. O que acontece? Hoje, a divisão entre players de telefonia e players que fornecem vídeo como televisão, não existe mais. Então, você tem a telefônica, por exemplo, que está aqui, que oferece um serviço de dados, oferece um serviço de áudio e o serviço de vídeo também. Isso é muito bom, na verdade, para o mercado, porque aumenta a concorrência e sempre que aumenta a concorrência, você tem aí ou um serviço mais barato ou um produto de maior valor agregado. O público. Bom, o público é todo mundo que a gente está falando aqui, então, acho que eu nem preciso entrar muito no mérito. E a questão da segmentação, vocês já devem estar cansados de ouvir, mas, basicamente, o que muda quando entra as mídias digitais comparado com o que a gente tinha antigamente? O custo de carregamento. Então, vamos supor que eu adoro conteúdo sobre culinária indígena. Talvez o número de pessoas que gostam de culinária indígena é muito pequeno para justificar ter um programa na TV Brasil ou nas televisões tradicionais ou justificar alguém produzir um DVD desse assunto. Por quê? Você tem um custo fixo e um custo de gôndola, que a gente fala que é o custo de armazenamento. Quando a gente fala de mídias digitais, você tem uma capacidade quase que ilimitada e limitada de armazenamento. Eu falo quase, porque é quase, realmente. É óbvio que tem um custo. E isso faz com que os pequenos segmentos sejam possíveis de ser atendidos pelo mercado. Então, na internet é possível ter um site de vídeos de culinária indígena, que o custo disso é muito pequeno. Para quem produz conteúdo, eu acho que a principal pergunta é tudo bem, eu com isso. Toda essa mudança muda o jeito que eu produzo? Muda sim. Então, tem algumas regrinhas. Eu costumo falar, por exemplo, menor a tela, menor o tamanho, a duração do conteúdo, por motivos óbvios. Óbvio que existe exceção. Então, por exemplo, os franceses assistem novela no celular, mas são os franceses no transporte público. Outra questão é, mais próximo dos olhos, menor vai ter que ser a duração desse conteúdo. A pessoa está mais disposta a ficar mais tempo se a tela estiver mais longe, como a tela do cinema. E aí, a gente tem exemplos super interessantes, como a série Lost. O que eles fizeram? Então, desde o começo da gravação, eles já separaram o material. Isso quem pode fazer é o editor, por exemplo, de separar pedaços que não vão ser usados na série televisiva. e isso depois é disponibilizado na internet. Então, para quem conhece o Lost, você ganha dicas do mistério, que você só tem acesso pela internet e pelo celular. Isso é bem interessante. A gente tem novos compradores, então, quem produz vídeo, fica atento com as telecoms. Novos operadores, então, por exemplo, o caso da Elo. A Elo não é uma televisão tradicional, a gente não era um player de mídia. E hoje a gente está lançando um site de vídeo com o maior interesse de conhecer a produção de todo mundo. Outros exemplos são players que estavam já no mercado tradicional, por exemplo, de DVD e que entraram nas mídias digitais. Você tem o exemplo da Love Filme. Os modelos de negócio, eu acho que um pouco a gente já discutiu, agora eu realmente acho que a gente está vivendo um momento que vale a criatividade. Então, são várias as opções. É um mercado que está mudando, o mercado publicitário está mudando totalmente. Então, quem está trabalhando com vídeo e conteúdo, vale realmente a pena pesquisar um pouco mais no mercado e propor modelos alternativos. Por exemplo, um caso que foi um caso bem interessante é o caso da LocalWeb, que fez uma série totalmente branded. Então, não é uma série de propaganda da LocalWeb, mas é uma série que trazia diversos conceitos e atingia o público que interessavam a eles. Isso é um modelo que a gente acredita bastante, porque ele é gratuito, ele é interessante e ele se paga. Você tem vários exemplos internacionais, então, por exemplo, do New Balance, a Mercedes, os automóveis fazem bastante esse modelo de negócio. Acho que eu vou terminar por aqui, para a gente abrir um pouco mais, ouvir a experiência da TV pública, e aí a gente discute realmente todos os desafios dos vários pontos de vista. Vou passar para o Adriano, da EBC. Eu vou tentar plugar. Adriano, eu vou ficar dali, tentando navegar aí na EBC, mostrando aí no telão. Eu vou lá. Alô, alô. Alô, alô, alô. É porque parece que não está ouvindo, né? Alô, alô, alô. Bom, enquanto o André vai colocar os links ali da EBC, vou falar que tem um pessoal por aqui também. Eu vou explicar rapidamente o que é a empresa pública, porque eu acho que antes de entrar na parte dos conteúdos e as formas de distribuição, só para vocês terem uma noção. Alô, alô, melhorou? Antes de entrar na parte especificamente dos conteúdos, da distribuição, eu vou falar muito rapidamente o que é a EBC, só para ter uma dimensão enquanto empresa. Porque, na verdade, se a gente pensar o tipo de possibilidade de distribuição de conteúdo, ela também é referente ao volume de conteúdo que ela ou ela produz, ou circula por ela de alguma forma, né? Não necessariamente o conteúdo produzido unicamente internamente, mas que circula muito conteúdo e, obviamente, como bem ela colocou, a gente tem um desafio de distribuição enorme se a gente pensa as diversas fontes de conteúdo, fontes de produção. Bom, a EBC é uma empresa pública, chama Empresa Brasil de Comunicação, tem três TVs. A TV Brasil é a mais conhecida, além disso, tem outras duas TVs. Uma TV para a América do Sul, chamada TV Brasil Canal Integração, e uma TV, na verdade, do Poder Executivo, do Governo Federal. Porque a EBC tem uma estrutura pública, que tem conselho curador, tem toda uma lógica de acompanhamento público da sociedade enquanto uma empresa pública, e tem uma parte que é uma parte de serviços, que presta serviço para a sociedade, sendo que hoje a parte mais forte é justamente para o governo. Então, a NBR, que é a TV do Governo Federal, é uma das outras três TVs que eu falei. Além disso, a gente tem oito rádios, administra oito rádios, e uma agência de notícia, que é a Agência Brasil. As rádios são rádios, em geral, são as rádios conhecidas como Rádio Nacional, Rádio Nacional AM, FM, isso em Brasília, no Rio, aqui em São Paulo ainda não tem rádio, e tem também rádios na Amazônia. Então, estou falando isso só para ter uma dimensão do volume de conteúdos que trafegam pela empresa. Eu vou me concentrar na TV, porque eu acho que ela é a mais simbólica para a gente debater esses modelos de distribuição e as possibilidades de interação com o mundo digital, a presença digital. Mas, como eu disse, você tem conteúdos de diversas naturezas. Ué, meu computador resolveu hibernar sem a minha... Não sei o que aconteceu aqui com o computador. É... É meio confuso falar com esses barulhos todos, porque você não sabe exatamente se você está falando, as pessoas estão te ouvindo ou não, mas você teve esse esforço primeiro. Eu estou me sentindo um rapper aqui. Parece que eu vou cantar fazendo assim. É... Mas é o seguinte, vamos lá. A empresa, ela tem diversos conteúdos, como eu falei. Um dos princípios de uma empresa pública que é justamente a articulação em rede. Então, a ideia de que você tenha conteúdos próprios produzidos, ou seja, a ideia de uma televisão tradicional que tem uma estrutura vertical, você tem diversos estúdios, diversas estruturas de conteúdo próprio, ela continua. Ou seja, a gente tem uma central de produção no Rio de Janeiro, que é um prédio lá com diversos estúdios e estruturas de produção. Porém, para uma empresa pública, um dos desafios é justamente não ficar referenciada só no modelo de produção própria. É trabalhar justamente não só os conteúdos licenciados, como a Elo trabalha, de oferecer conteúdos que a gente vai estar comprando, mas também desenvolver outras modalidades de conteúdo. Por exemplo, a ideia de conteúdos, de coproduções, em que a produção não é toda da TV Brasil, mas ela entra em parceria com outras produtoras, casas produtoras, instituições para coproduzir. Você tem um modelo de rede, efetivamente, porque a TV Brasil, ela tem sede em três cidades, mas você tem TVs públicas em todos os estados do Brasil. Então, aqui em São Paulo, é a TV Cultura de São Paulo. Em Minas, é a Rede Minas. No Rio Grande do Sul, é a TV do Rio Grande do Sul. Em Belém do Pará, é a Funtelpa, da TV Cultura do Pará. Então, você tem uma diversidade de atores que, reunidos, formam uma rede pública nacional. Além disso, você tem uma rede pública internacional. E aí, eu vou ficar só na rede pública sul-americana e latino-americana. A gente reúne, de tempos em tempos, essas TVs públicas de todos os países da América do Sul. E se você pensar hoje o volume de conteúdos que uma TV tem, enquanto produção própria, licenciamento, coprodução, e um quarto segmento que eu vou dizer que é a produção colaborativa, ou seja, a produção da sociedade, e colocar isso numa escala ponencial para toda a América Latina, a gente está falando de um volume de conteúdos públicos, ou seja, de interesse público que tem, muitas vezes, um foco mais cultural, mais informativo, e não necessariamente de entretenimento ou de diversão, digamos, pura e simples, como a gente está acostumado, a gente tem um desafio muito grande que é, primeiro, como identificar esse volume de conteúdos que existem por aí, segundo, como organizar esse volume de conteúdos de forma que as pessoas tenham acesso, e se isso no mundo analógico já tinha, digamos, uma certa pulverização, no mundo digital, isso é infinitamente maior. Então, a gente tem um desafio hoje que é fazer todo esse mapeamento, toda essa rede de alianças de conteúdo, abrir espaço para que a sociedade traga o seu próprio conteúdo para dentro das mídias da EBC e do sistema público como um todo, até porque o sistema público do Brasil não é só a TV pública, essas que eu falei, TV educativa dos estados, você tem TVs comunitárias, TVs universitárias, TVs legislativas. Se você somar só no Brasil, esse campo, são mais de 100 emissoras de TV. Claro, o nível de conteúdo, de qualidade, estética e técnica, ele é diferenciado, mas, em tese, a gente está falando de conteúdo e de como abrir o espaço e fazer um aproveitamento desse conteúdo. E aí, por último, do eixo que eu estava falando, é justamente a ideia de conteúdos colaborativos da própria sociedade. Uma das missões das TVs públicas, e isso não é, digamos, uma tarefa única da TV pública, mas talvez esteja no cerne de uma emissora pública, é justamente abrir espaço para que a sociedade contribua, não só como espectadora, como telespectadora, mas como produtora ativa dos seus conteúdos. Então, para isso, a gente tem criado projetos ainda em caráter, digamos, não vou dizer experimentais, mas ainda embrionário, a TV ainda não se apropriou disso, da maneira que a gente gostaria e que pretende fazer, mas é que é justamente criar projetos de interação de conteúdos da sociedade, não vou dizer conteúdos sociais, mas conteúdos da sociedade para dentro da sua emissora. É o caso, por exemplo, de um programa chamado Ponto Brasil, não sei se tem alguém aqui que é de Ponto de Cultura, Ponto de Cultura, que é um projeto que, na verdade, tem todo um trabalho de capacitação, debates, workshops, e garantia para que esses conteúdos produzidos pelos diversos pontos de cultura, que são centros de produção de mídia e cultura espalhados pelo Brasil, possam se apropriar desse processo, criar sua própria dinâmica e ao final desse processo, que na verdade ele é permanente, você tenha conteúdos sendo gerados e distribuídos pela própria televisão. Então, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo, que é o Outro Olhar, que é um quadro de jornalismo participativo dentro do telejornal. Você tem... Alô, alô? Acho que esse está mais alto também. Você tem conteúdos de jornalismo, na verdade, conteúdos informativos sendo gerados por, não só por pontos de cultura, mas por qualquer pessoa que está, digamos, interessada em informar algo que lhe parece interessante de ser veiculado na TV Brasil. Mas até então, por mais que eu esteja falando desses modelos de licença, de geração de conteúdo, a gente ainda está falando do mundo analógico. Se você extrapola isso para o mundo digital, você começa a criar as plataformas de interação direta, que é, por exemplo, eu não sei se... Ela vai colocar ali. Tem o do Repórter Brasil, do outro olhar. Que são justamente as plataformas que a gente está criando de geração de conteúdo interativo entre, digamos, os grupos sociais e a estrutura da televisão. Bom, enquanto vai abrindo, eu vou falando, até para depois a gente ter o bate-papo aí. O importante disso tudo, como bem colocou a Sabrina, é que a gente tem um desafio muito grande de fazer todo esse trabalho de distribuição. Porque, na verdade, você tem conteúdos muito diversos, você tem interesses, audiências muito diferentes, você tem uma missão pública de tentar reunir não só esses diversos conteúdos, diretamente da sociedade, dos grupos produtores, da rede pública da América do Sul, da rede pública dentro do Brasil, e organizar isso na grade de programação, mas criar outros modelos de distribuição que atendam a esses diversos grupos. De repente, todos os conteúdos produzidos pelos pontos de cultura e pelos grupos sociais, eles não precisam se limitar única e exclusivamente àquele horário de exibição na grade da televisão. Aliás, não deve ser assim. Ele tem que explodir na internet de uma outra possibilidade das pessoas terem acesso. claro que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para ninguém, mas é porque é importante a gente começar a pensar que essa transição entre o mundo analógico e o mundo digital, que para as experiências que surgiram naturalmente na internet é muito óbvio, para os grandes mastrodontes da rádiofusão, seja da mídia tradicional, comercial ou da mídia pública, ainda é um desafio, porque ainda não existe assim uma lógica de pensamento que faça essa transposição levando em conta os novos paradigmos da cultura digital e da distribuição livre e restrita. Então, na verdade, o que a gente tem é um desafio de fazer todo esse mapeamento e a organização desse conteúdo, criar outras plataformas de distribuição, a Sabina colocou muito bem, para nós essa é a palavra-chave, porque de nada adianta a gente ter uma estrutura pública produzindo, gerando uma série de conteúdos, abrindo espaço para a produção independente e abrindo o espaço para a participação social direta, como é o caso do Outro Olhar, são vídeos colaborativos de um, dois, três minutos que ficam de acesso direto no YouTube e agora a gente está criando, é porque talvez a gente não encontrou lá, mas depois eu vou lá e abro. Tem um site específico do Repórter Brasil, que é um pouco na experiência que o André estava colocando, de criar servidores e espaços públicos para a disponibilização desse conteúdo. É óbvio que a gente não vai negar o YouTube ou Google Vídeos ou o que for, mas a gente precisa, enquanto Estado, enquanto sociedade, criar as próprias alternativas públicas para que as pessoas tenham acesso sem precisar necessariamente se engendrar na lógica comercial de lucro e de obtenção de algum tipo de benefício para você ter a distribuição desse conteúdo. E aí, por último, para poder entrar nesse debate, que eu acho que o mais rico é justamente a gente trocar um pouco uma ideia, porque isso a gente não vai construir sozinho. Um, porque concretamente eu tenho muita humildade em saber que a gente não tem competência para construir sozinho. E segundo, porque uma empresa pública, se não for construída pelas pessoas, ela vai ser uma empresa que se diz pública, mas não é. Então, a gente precisa debater isso e eu acho que o Campus Party é um espaço extremamente interessante, porque vocês são, digamos, o público hoje mais envolvido com todas essas questões e quebras de paradigmas que as estruturas grandes de mídia e de comunicação ainda estão tateando mecanismos de trabalhar isso tudo. Então, eu queria ouvir muito de vocês. Mas, por último, tem um projeto que aí envolve a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que eu acho que a maioria deve conhecer, que é justamente você criar instrumentos de distribuição ágil de conteúdo para todos esses polos produtores de conteúdo que eu falei. Ou seja, a gente está criando uma grande plataforma que hoje chama ITVP, que é uma plataforma de internet 2.0, de internet vinculada à rede de alta velocidade das universidades, para que todos esses segmentos possam compartilhar esses conteúdos entre si, ou seja, para que a rede, o sistema público possa compartilhar entre si, para que a TV Brasil e as outras emissoras possam ter acesso e para que os diversos polos produtores possam se utilizar dessa rede de alta velocidade para gerar conteúdo. Ou seja, a pessoa que vai produzir para o outro olhar, para o ponto Brasil, ela não vai precisar mais acessar unicamente o nosso site para gerar esse conteúdo. Ela vai ter um grande duto de distribuição de conteúdo para fazer chegar esse conteúdo na rede pública, que é a ITVP. O produtor independente que produz o seu documentário, a sua série de documentário para a TV Brasil, ele vai poder distribuir via esse sistema da ITVP. A mesma coisa na América do Sul. Se hoje eu tenho uma dificuldade ao Fandegara, quase um bloqueio tecnológico para conseguir fazer chegar um conteúdo da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, enfim, de todos esses países para o Brasil para poder conseguir exibir esse conteúdo, isso ainda é feito de formato analógico. Ou seja, a gente exibe e pensa ainda, melhor, a gente exibe e tenta trabalhar no formato de uma distribuição digital, porém, as cadeias, os dutos que fazem chegar esses diversos conteúdos de entretenimento e de informacional e cultural, ainda se utilizam de estruturas arcaicas de distribuição, que são totalmente analógicas. Então, a gente precisa avançar para que a gente tenha daqui a pouco uma estrutura de distribuição de conteúdo na América Latina que se utilize de toda essa inteligência e de todo esse paradigma de distribuição digital que hoje a internet nos proporciona. Então, a gente está avançando nesse projeto, esse projeto já existe, a gente trabalha com ele hoje para uma distribuição interna dentro do Brasil, mas a gente quer avançar agora isso para o restante do mundo utilizando as redes de alta velocidade e conectando esses diversos polos geradores de conteúdo, porque eu acho que esse é o grande desafio. Primeiro, identificar quais são os polos geradores de conteúdo, encontrar mecanismos para que esse conteúdo chegue até, digamos, esses grandes hubs de distribuição e criar modelos de distribuição que sejam interessantes para os realizadores, para os distribuidores que obviamente vão fazer parte dessa cadeia produtiva e para as mídias públicas que têm essa missão de fornecer e oferecer conteúdo diverso, plural, atendendo os mais diversos segmentos. E se a gente não trabalhar isso numa perspectiva de distribuição digital, certamente a gente vai estar completamente defasado. Eu não vou dizer que a RBC está super adiantada nesse processo, mas esse é um desafio que está colocado, é um desafio que só vai avançar se as diversas pessoas que são produtoras e debatem esses paradigmas também se apropriarem desse debate, pressionarem não só a RBC, mas outros órgãos do Estado brasileiro, como é o caso da Ancine, que estaria aqui, mas não pôde vir, que também tem um papel fundamental nisso. a RNP e outros que são atores fundamentais para que esse conteúdo circule e que a gente tenha a capacidade concreta de fazer essa cadeia produtiva de distribuição digital se tornar uma realidade virtual, mas real também. Adriano, eu queria fazer, Adriano e Sabrina, eu queria fazer uma primeira provocação e depois a gente abria para perguntas gerais de todo mundo. mas tem dois gargalos grandes em se tratando de... Bom, um é a distribuição, a gente está falando um pouco disso já, mas assim, lançar algumas perguntas, por exemplo, um monte de gente consegue entrar na Lei Rouanet para fazer filme, mas depois esses filmes só vão para o cinema, porque, por exemplo, a Lei Rouanet, que é dinheiro público, não exige que se distribua, que o filme, depois de um determinado período, que pode ser qualquer coisa, que isso não seja oferecido online para download, porque se está sendo feito com dinheiro público, afinal, ou o DocTV, a gente estava falando um pouco antes, porque não se pensa num modelo de distribuição para o DocTV, mas indo mais além, todo o conteúdo de todas as TVs públicas, por que isso tudo não está online? Por que isso, já que é feito com dinheiro ou do Estado, dinheiro estadual ou dinheiro da União, por que isso tudo não está online? aí eu vi, na verdade, a TV Cultura dizendo que vende, tem uma diferença entre o conteúdo produzido pela TV Cultura que é vendido e o pela EBC que é distribuído de graça, e aí o argumento é que, na verdade, a TV Cultura é do Estado de São Paulo, então outros estados são outros públicos, então o conteúdo da TV Cultura é do Estado de São Paulo. e aí para falar um pouco disso. Eu acho que na verdade isso abre vários pontos, o primeiro ponto é quando a gente fala de mídias digitais ou cultura digital, ela ainda, sob o ponto de vista da lei Roneu, da lei do audiovisual, ela é bastante limitada, então não existe o segmento, pelo menos da lei como era, o segmento ali, mídias digitais. O site é parte de um projeto que pode ser um projeto de festival, de qualquer coisa, mas o site ele não é o projeto, ele é a mídia do projeto, então esse acho que é um primeiro ponto que precisa ser analisado. Na Ancine, e aí é uma pena mesmo que a gente não tenha membro da Ancine, mas eu acho que durante muito tempo e ainda é, a Ancine se focou muito na produção, então todos os incentivos eram bastante voltados à produção, os editais, etc. A questão da distribuição, ela era um pouco órfã e quando não era órfã, ela era direcionada à sala de cinema, sendo que a maioria dos municípios brasileiros não tem sala de cinema e que pouquíssimos filmes brasileiros têm o potencial para se manter numa sala de cinema. Então a gente tem uma estrutura que tem que ser realmente analisada. A questão da distribuição, ela tem as mudanças necessárias que vão para o setor público, mas tem uma mudança também que ou ela é natural e conscientização, ou ela é taxada e obrigatória em cima dos produtores. Então, por exemplo, a Elo trabalha não só com mídias digitais, mas muito com mídia tradicional fora do Brasil. Aí até abro para vocês, uma TV de Moçambique vai pagar para exibir um filme brasileiro 500 dólares e vai exibir em DVD. Você faz essa oferta para a grande maioria dos produtores brasileiros e ele fala, olha, eu não quero, prefiro deixar o meu filme aqui parado e pronto, não é do meu interesse. E por que isso acontece? Porque não existe nenhum estímulo para que esse produtor exiba o seu filme. Então, por exemplo, na França, você tem todo um sistema público que é bastante parecido até com o brasileiro, mas que o produtor pede lá 3 milhões para produzir um filme. Produziu. Volta lá para a agência francesa e fala, agora eu quero 4. A agência francesa vai perguntar, espera aí, seu filme ganhou algum prêmio em algum festival? Ah, não, não ganhou. Seu filme foi exibido em algum lugar? Não, não foi. Então, querido, volta, faz um filme de 500 mil ou 100 mil para depois vir falar de 4 milhões. Então, no Brasil não tem nenhum acompanhamento no sentido de que é um dinheiro público que é investido na produção e que, de alguma forma, mesmo que o produtor seja remunerado, ele tenha o mínimo de, enfim, vínculo com a questão de que esse conteúdo circule. Aí eu concordo também bastante com o André que é complicado você analisar uma produção que é feita com dinheiro público e que depois ela vai ser paga de novo pelo setor público por meio das TVs públicas e universitárias. Isso é bastante complicado. Agora, a gente, quando fala em mídias digitais, a gente não falou muito aqui, mas eu acho que tem um grande gargalo que é a tecnologia e o segundo grande gargalo que é o direito. São as leis. Então, todo o acervo, por exemplo, da TV Cultura, ela não pediu autorização de uso de imagem para mídias digitais no programa que ela fez há dez anos atrás. Então, esquece esse acervo. Esse acervo, provavelmente, muito do acervo da TV Cultura, mesmo que ela queira colocar online, ela não pode. Ela não tem os direitos disso. São direitos diferentes para cada mídia. Um outro aspecto, às vezes, você tem o direito para mídias digitais de streaming, que é quando você não deixa o usuário da download, mas você não tem direito de download. Então, a gente está falando de um meio todo complexo. Outro gargalo maior ainda é quem acompanha todo o debate do ECAD. Então, se a gente começar a falar, então, aí eu falo até sites que estão disponibilizando conteúdo audiovisual de forma gratuita na internet. Se o ECAD considerar isso execução pública e for taxar lá em dois, três por cento que seja, o modelo inviabiliza. Então, tem toda uma questão legal que envolve direitos autorais, que envolve as televisões, que envolve as agências públicas que precisam ser debatidas. Acho que talvez você possa comentar um pouco sobre isso. É, não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive um momento que, nesse segmento, nesses dois campos, da cultura e da comunicação, a gente está passando por processos de transformações, a gente sabe disso, muito rápidos e que demandam respostas rápidas, mas que o Estado, muitas vezes, não consegue acompanhar o ritmo de resposta que a natureza dos processos demanda. Então, a gente tem, assim, uma defasagem de respostas por conta da, digamos, da lógica do Estado grande e lento e que é real, por mais ágil que ele seja, ele não consegue acompanhar os processos em geral, às vezes consegue. Acho que o Ministério da Cultura tem dado algumas, algumas, algumas respostas bastante interessantes e bastante ágeis. A gente tem tentado também, mas, em geral, isso não é da natureza do Estado, isso eu quero dizer. mas eu acho que existe também uma reflexão que precisa, que está, por exemplo, sendo estimulada pelo debate da nova lei Rouanet, que está sendo estimulada por outros debates. O próprio surgimento da TV pública enquanto uma estrutura de uma TV nacional, que tenha os seus braços nacionais, ela gerou uma série de debates sobre o tipo de mecanismo que precisam ser aprimorados e criados para trazer esse universo de conteúdo para os realizadores que ainda não foi devidamente equacionado. Quando a Sabrina coloca, eu concordo com ela, eu acho que, e concordo com o André, eu acho que um dos desafios colocados hoje é garantir que todo o conteúdo produzido com recurso público esteja livre para a distribuição por exemplo, o conteúdo da TV Cultura, por exemplo, o conteúdo da TV Cultura que seja livre e restrito para todos ouvirem em todos os espaços. Quando a pessoa quiser. Estou brincando. Não, eles são parceiros, eu não posso ficar falando nisso, depois eles vão me chamar a atenção. Não, mas é sério, é importante a gente dimensionar que existem mecanismos que precisam ser criados para atender essas questões que estão colocadas hoje e que, em parte, o Ministério da Cultura talvez seja o principal protagonista dessas transformações hoje, mas que ela não envolve só o Ministério da Cultura quando a gente fala de Estado. Na verdade, a gente precisa envolver outros setores, alguns ainda precisam passar por um processo de transformação cultural, precisam começar a entender a distribuição audiovisual no mundo digital, nesse universo digital, se referenciando por outros paradigmas que é da livre circulação, do acesso livre e restrito ao conteúdo, como o André colocou. Entender que ou a gente cria alternativas públicas de distribuição livre e restrita desse conteúdo que já é financiado com dinheiro público, ou isso vai ser fato consumado de uma forma ou de outra. Porque com o mercado isso já acontece, que dirá com o campo público. é uma questão de adequação da natureza desses projetos e dessas instituições, desses setores. E para isso a gente precisa estimular, para que eles oxigenarem esses espaços com propostas e com projetos que também ajudem a compreender, mas também a superar essas dificuldades. Porque eu acho que muitas vezes falta, como eu disse, a compreensão específica de como fazer. para também não ficar aqui falando de maneira hipotética, eu acho que a gente precisa acompanhar esses debates, por exemplo, que acontecem na nova Lei Rouanet, o debate do próprio Fórum Brasileiro de Cultura Digital, que aconteceu agora no final do ano passado aqui em São Paulo, que vai acontecer de novo esse ano. E se apropriar desses espaços para intervir nos mecanismos que vão definir concretamente se os conteúdos vão ser cada vez mais livres ou cada vez mais restritos e se as ferramentas que vão propiciar que esse conteúdo seja livre, se elas vão de fato atender as demandas que as comunidades estão colocando. Gente, a gente tem mais dez minutos aí, me avisaram, acho que a gente podia fazer mais umas perguntas aí. Deixa eu passar o microfone volante aqui. Sobre o YouTube. Então... Ela tem que falar bem alto, porque daqui na frente... Sobre o YouTube. A questão dos direitos autorais. Quanto ao que vocês colocam da TV Cultura está liberado para circular em outras mídias, por exemplo, na educação à distância. Se nós pegamos os vídeos do YouTube e colocamos lá em vídeos da educação à distância, por exemplo, de uma faculdade, de uma universidade estadual, isso tem problema? Problema? E outros vídeos que lá estão, tem algum problema? não é mal? Deixa eu dar uma resposta rápida, assim. Primeiro, o Ministério da Cultura está discutindo, neste momento, uma revisão do direito autoral e é uma discussão, acho que todo mundo tem que entrar para forçar a abertura desses direitos autorais. Porque se for perguntar para um advogado o que pode, não pode nada. no entanto, a cultura da internet é o contrário, pode tudo. E aí, se alguém reclamar, depois a gente vê. eu acho que, na verdade, essa pergunta é bem complexa, não sei se acompanhou, a questão dos grandes estúdios, que os estúdios de Hollywood estão processando o YouTube. Independente de se foi o YouTube ou não, que colocou os vídeos lá, o YouTube, na verdade, está participando ou facilitando o processo. E aí, existe toda uma negociação com os estúdios. para mim, uma das questões que eu acho bem complexas é a questão que, como você vai liberar tudo, alguém no final tem que pagar. Então, se a gente está falando dos estúdios, eles estão, de alguma forma, criando modelos alternativos para que isso aconteça. Agora, como o André colocou, é um processo que é, quer você queira, quer você não queira, ele acontece. Então, o filme está lá sendo vendido, pirateado, está lá no YouTube, então, está se chegando em modelo, para que, enfim, isso de alguma forma seja legalizado. Eu, da minha parte, como distribuidora, quando eu vejo um filme brasileiro lá na frente do Espaço Unibanco sendo vendido pelo pirata, eu falo, nossa, que legal, tem demanda para o filme brasileiro, não é só filme americano que está sendo pirateado. Eu acho, por exemplo, a tua pergunta, ela vai num caminho que eu acho o seguinte, conteúdo de interesse público precisa estar, a gente precisa encontrar os mecanismos para que ele esteja acessível da maneira mais ampla possível. A questão é que se você, como ela falou, se você chega no detalhe, às vezes, um contrato de uma produção terceirizada pela uma emissora pública, ela é restritiva em termos de algum tipo de distribuição. A coprodução, por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que o caso da educação à distância em geral esbarra nesse tipo de dificuldade. Agora, isso são questões e dificuldades pontuais. O que eu acho que a gente precisa avançar é para pensar em como construir um marco que resolva essa situação de maneira ampla, ou seja, ele não vai resolver só o problema daquele conteúdo terceirizado para a educação à distância. Ele vai resolver em tese ou vai criar uma alternativa para que, se o conteúdo é de interesse público, foi produzido por instituições públicas ou com recurso público, por exemplo, como a gente estava falando, e ele vai ser utilizado para interesse público sem fins comerciais, sem fins lucrativos, é preciso encontrar mecanismos para que isso seja permitido sem que, para que isso aconteça, você tenha que, justamente, passar meses discutindo com os advogados. Eu sei que não é simples assim, eu sei que os advogados sempre vão existir e eu sei que as imposições sempre vão existir, mas o que a gente precisa avançar é justamente em criar marcos maiores, referências maiores, que permitam que o interesse público prevaleça sobre os interesses particulares. e aí eu digo assim, enquanto instituição pública, tudo que a gente tem tentado fazer é destravar os processos de aquisição de conteúdos ou mesmo de coprodução para que esses conteúdos sejam mais amplamente distribuídos nas plataformas analógicas e digitais. Porém, a gente sabe que ainda, se eu pegar hoje a grade da TV Brasil, você vai ver que boa parte dos conteúdos que são exibidos ainda não estão devidamente liberados para a distribuição digital. A gente tinha no nosso site, é porque eu fico meio com... mas eu vou grudar aqui. Então, assim, hoje, boa parte do conteúdo da TV Brasil não está totalmente liberado para a distribuição digital. por quê? Porque eram contratos antigos de cinco anos atrás que tinham lá. Pode ser distribuído na televisão, mas não permitia para a internet. Ou então, tinha uma parte da coprodução que era restritiva. Então, é processual. Agora, todo contrato que entra agora, ele já tem que entrar um contrato permitindo que esse conteúdo seja distribuído para fazer... disponibilizado em streaming, disponibilizado para baixar, disponibilizado para rodar no YouTube, nas outras plataformas de distribuição online. Ou seja, a gente está num momento de transição, como eu disse. As estruturas que surgem agora, elas já surgem mais capacitadas para responder porque elas já nascem do novo paradigma. Elas não têm, digamos, as velhas amarras às estruturas. Agora, se você pega o exemplo, por exemplo, da TV Brasil ou das emissoras comerciais, elas estão se readaptando a essa nova lógica de distribuição. Eu acredito que em pouco tempo isso vai estar, no caso das públicas, relativamente superado. E aí, o problema que você levantou de ter o conteúdo de educação à distância não podendo disponibilizar para um curso ou para alguma atividade, vai estar resolvido em tese. Eu só queria comentar em cima do que você está falando que, por exemplo, no caso do portal que a gente está montando, com essa tecnologia, como o André falou, de reconhecimento de voz, imagem, transcrição, que está sendo aprimorada. Para mim, um dos grandes usos, que seria assim, o máximo, você imagina que as escolas tenham uma banda larga suficiente para assistir vídeo e que você tenha um mecanismo de busca em português, que é o que a gente está trabalhando, muito aprimorado com vários vídeos. Então, você, professora, vai falar hoje sobre a doença de Chagas. Tem um computador ali, você faz uma busca e você tem na hora um vídeo streaming sobre a doença de Chagas. Ou você vai falar sobre Santos Dumont. Passa um filme sobre Santos Dumont. Senta essa coisa do manda o DVD, volta o DVD, tem que pedir autorização ou não tem que pedir. A questão da educação e do vídeo, eu acho que ela é um outro assunto que tem que ser super trabalhado, que o jovem de hoje não quer mais ficar lendo. calhamaços de livro, ele faz dez coisas ao mesmo tempo, ele quer interagir, ele quer aprender por meio do vídeo, por meio da música. Então, para mim, do portal que a gente está montando, se chegar a determinado momento que as escolas, as universidades tenham acesso à banda larga suficiente, que as professores tenham a capacitação para usar isso, eu acho que já é a missão cumprida. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta também, como é que vocês... Só... Para encerrar, então, eu faria a seguinte sugestão. Bom, respondendo mais ou menos também rapidamente, complementando essa pergunta, por um lado, acho que a demanda social por conteúdos educativos e culturais existe. A TV Cultura, a gente estava fazendo uma pesquisa, 50 vídeos do acervo da TV Cultura são colocados no YouTube por semana e não é pela TV Cultura, por pessoas que tinham essas fitas em casa, que gravam coisas e vão subindo. Isso aí acontece, isso aí não tem como segurar, não adianta fechar um site e abrir outro em seguida, essas coisas estão evoluindo desse jeito. No entanto, o marco legal está sendo discutido agora também e direito autoral é uma das discussões, liberação de conteúdos audiovisuais para fins educacionais é outra discussão e aí eu sugiro que vocês acompanhem isso que é uma coisa que a gente vem trabalhando desde o ano passado e seu Fórum da Cultura Digital Brasileira é uma plataforma criada para sugerir políticas públicas a partir de uma rede social. Tem cerca de 300 grupos, mais de 3 mil pessoas aí discutindo políticas públicas, essas discussões são articuladas depois. No final do ano passado em novembro um documento foi fechado e entregue para o Ministério da Cultura que deve usar isso de base para fazer política pública. No novembro desse ano deve acontecer o segundo fórum segundo encontro as políticas as discussões sobre políticas públicas continuam acontecendo e acho que esse é um espaço interessante para se articular para encontrar pessoas que têm as mesmas preocupações sobre vídeo tem vários grupos discutindo sobre direito autoral sobre uma série de coisas então acho que fica aí a gente pode se não tiver mais pergunta a gente encerra com essa com essa sugestão aí que vocês acompanham por ali o debate e participem lógico galera só para lembrar então quem quiser fazer parte do focus group que a gente vai fazer dessa nova tv da elo com os canais digitais sexta-feira no espaço do fórum no campus no espaço azul que tem ali no final do galpão 11 horas da manhã sexta-feira a blinks vai convidar as pessoas que estiverem ali para testar esse player que não está divulgado ainda mas quem tiver interesse e ver como é que funciona essa ferramenta pode passar lá sexta-feira 11 horas está chovendo aqui dentro é só em mim boa sorte para todo mundo boa sorte para quem vai sair daqui carros anfíbios bom gente vocês viram o site da tv brasil lá tem todos os contatos quem quiser saber mais os e-mails estão lá no site da tv brasil valeu próxima atração Pedro anuncia é o vj pixel vai falar sobre open video vídeo aberto ferramentas de vídeo abertas e códigos livres para trabalhar com vídeo html 5